Como faz pra entrar na sua tribo? Ô, Everton, é só você... Provavelmente você vai ter que procurar ou MIT ou Harvard. Alguma coisa nesse patamar, Everton. Aí, na hora que você entrar, você tem que lembrar que você tem que entrar em Física. Aí você cursa o curso inteiro de Harvard de Física, faz uma especialização em Física Quântica, faz esses bagulhos de astronomia e coisa e trem, consegue um emprego no acelerador de partícula lá da França, ok? Passa em torno de 10 a 15 anos sendo uma das maiores mentes já existentes na humanidade, consegue descobrir, através do acelerador de partícula, como criar um buraco de minhoca ali e coisa e trem, que você vai conseguir fazer um acesso entre as dimensões do universo, do universo. Aí, quando você conseguir acessar todas as questões, sabe, de dimensionais do universo, os multiparalelos, por quê? Quando você conseguir ver que o tempo, na verdade, é uma dimensão, aí, dentro das dimensões do tempo, você vai conseguir retornar na dimensão, se liga só, se liga só, na dimensão do tempo aonde a Senegal ainda existia e eu recrutava. Entendeu? Simples. Tu tá virando um monarca, que isso, velho? Por quê? Caralho, tudo que eu falei tem que ter. Cara, que Kung Lao, que que é isso, velho? Obrigado por esse diamanto aí, viu? Tuque, fala assim, não, que maconha, gente? Me arruma um país, não, meu acabou, larinha, sai até laritar aí, gente. Cara, isso não é, é verdade. É verdade. Olha, são três e meia da manhã, eu tenho liberdade artística de falar isso. Achei simples, vou tentar. É dois palitos, velho. Leva uma coisa de 15, 20 anos pra você conseguir, talvez, se você for uma mente absurda, fixer. Mas depois desses 20 anos, o que importa o tempo, se você vai ter acesso à dimensão tempo? Porque a gente pensa que dimensão, né? É isso aqui, horizonte, tal, profundidade, altura, né? É isso que a gente enxerga. Mas, na verdade, existe a dimensão tempo. Você pode caminhar nela, assim como se fosse horizonte. Você pode caminhar rumo ao horizonte, a dimensão que a gente vê hoje. Mas você, formado, vai poder andar na dimensão tempo. Fica baure. Não, se for meter essa, se você está falando que é brisa, antes de eu ir embora. Então, a gente vê um vídeo disso, vou botar até justi-chat aqui. Vai ver, eu não estou mentindo. Não é loucura. Não é loucura. Esse cara é um cara estudado. Aí, ó. Essa palavra de maneira tão vaga que é quase impossível de saber se duas pessoas estão falando sobre a mesma coisa quando elas falam em dimensões. Mas se você já se perguntou o que físicos querem dizer quando eles falam que o mundo tem quatro dimensões, esse vídeo foi feito especialmente pra você. Só antes de começar, eu queria agradecer o World of Warships. Ó, o World of Warships, viu, gente? Dá aquela força lá no World of Warships. Então, por favor, destrua os navios do meu pai pra eu finalmente voltar a ganhar dele. E agora, vamos de volta pro vídeo. Vamos começar definindo o que queremos dizer com o termo dimensão. E de verdade, essa definição é pra deixar ainda mais claro. Digamos que você precisa determinar onde a partícula está. Você precisa de apenas um número, que é a distância em que a partícula está em relação ao zero no eixo da régua. Então, nós temos apenas uma variável, portanto, temos apenas uma dimensão. Mas esse é apenas um de milhares de exemplos que nós podemos fazer de um sistema físico de uma dimensão. Outro exemplo pode ser a temperatura em um copo da água. A temperatura só pode aumentar, diminuir ou permanecer igual. É como se ela fosse a partícula do exemplo anterior e só pudesse andar em uma direção. Como precisamos de apenas um valor pra descrever a temperatura, ela é um sistema físico de uma dimensão só. E aqui nós temos algo importante no conceito mais e mais. Não, eu quero dimensão. Para o seu computador entender qual que é a posição desse pixel aqui na imagem que ele está projetando, ele precisa saber da posição desse pixel, das cores armazenadas nele e da intensidade da luz. Essa volta toda que eu dei foi pra mostrar uma coisa importante. Geralmente, quando nós pensamos em mais de três dimensões, nós estamos especificamente pensando em dimensões espaciais, mesmo que inconscientemente. ninguém se importa em dimensões de cores. Nós conseguimos facilmente imaginar... Acabou o live. Não, nós só estamos provando que eu não sou maluco. ...cores como uma outra dimensão. Que nem, cê tá bom, né? Gould. Um eixo que não seja a altura, a largura ou a profundidade. Nós parecemos estar presos em três dimensões espaciais. E isso nos leva à pergunta mais intrigante desse vídeo. Como seria viver em um mundo com quatro dimensões espaciais? Vamos começar com um exemplo mais simples e nós vamos ir construindo em cima dele. E falando de dimensões, qual que é o número mínimo de dimensões que um sistema pode ter? Zero. Um ponto tem zero dimensões. Ele não tem largura, ele não tem altura e ele não tem profundidade. Ele não pode se mexer e, pra ser sincero, a existência dele é praticamente única porque pra ele tudo o que existe é ele mesmo. Agora vamos adicionar uma dimensão de espaço. Digamos que adicionamos essa dimensão percorrendo essa linha horizontal no vídeo. Agora o ponto pode se mover pra esquerda ou pra direita. Nós criamos a noção de movimento. Mas uma dimensão não é tão interessante. Vamos adicionar mais uma, totalizando duas dimensões. Aqui o nosso ponto pode se mover pra esquerda, pra direita, pra cima ou pra baixo. Ele pode até se mover em círculos, girar em torno dele mesmo ou até quem sabe descobrir que ele na verdade possuía uma forma esse tempo todo. E aqui podemos fazer uma pergunta interessante. Como explicar pra alguém preso em uma dimensão o que é a segunda dimensão? Como explicar pra alguém que só pode se mover pra esquerda e pra direita? O que é se mover? Pra cima... Eu te entendo. Eu tô tentando explicar pra eles aqui. Eles não acham que eu sou usuário de droga. Pra cima e pra baixo. São pessoas presas em três dimensões. Cada vez que a entidade presa em uma dimensão se movesse um pouco pra cima ela mudaria a reta no qual ela existe. Ela continuaria poder se mover pra esquerda ou pra direita só que essas duas direções seriam um lugar completamente novo e diferente do que ela tava antes. O mesmo aconteceria com um ser que vive em duas dimensões e fosse levado pra uma terceira dimensão. Com duas dimensões ele possui altura e largura. mas ele não tem como conhecer nem experienciar o que nós conhecemos como profundidade. É como se a existência dele estivesse limitada a um plano. Mas com três dimensões você tem profundidade. Você também pode ir pra frente e pra trás. Mas a cada vez que você vai nessa nova direção você entra em um novo plano totalmente diferente do original. É como se a terceira dimensão fosse uma sequência de folhas de papel empilhadas. Cada folha individualmente tem duas dimensões uma altura e uma largura. Mas quando você junta todas as folhas em uma pilha você tem uma profundidade. Embora ela não seja acessível pra quem viva apenas na folha. Com três dimensões o nosso ponto agora vive em um espaço que possui profundidade. Ele pode ir pra cima pra baixo pra esquerda pra direita ou também pra frente e pra trás. Ele não tá mais restrito a um plano. Tô bugando já. Você pode pensar na dimensão da profundidade como sendo a soma de infinitos planos um diferente do outro. E a quarta dimensão permanece a mesma coisa. Só que ao invés de folhas empilhadas você teria cubos empilhados em uma direção incompreensível. Totalmente fora da nossa possibilidade de raciocínio e experiência. Assim como a terceira dimensão é algo completamente novo pra um ser bidimensional. Se mover na quarta dimensão do espaço colocaria você dentro de um cubo. Um novo mundo tridimensional. É difícil de conseguir exemplos pra explicar isso melhor porque é uma limitação na nossa própria mente. Mas nós experienciamos algo parecido que talvez facilite um pouco as coisas. O tempo. O mundo ao seu redor muda a cada segundo. O carro que estava em um lugar foi pro outro lugar. A pessoa que estava sentada em um banco levantou. E isso significa que a cada segundo nós somos transportados pra um mundo tridimensional um pouco diferente do que nós estávamos. É como se cada infinitésimo de instante de tempo fosse um mundo tridimensional separado. E quando nós percorremos a quarta dimensão que nesse caso é o tempo nós fôssemos colocados em um novo mundo tridimensional. É literalmente a passagem entre diferentes mundos tridimensionais empilhados na quarta dimensão. Todo ser humano experiencia o tempo. Pra alguns entender, né? Ele só sabe explicar melhor. Mas eu acho que a minha explicação foi mais simples. Tá? A minha explicação com certeza foi mais simples. Eu duvido que vocês tenham a mínima ideia do que caralho é o cubo da andar na dimensão dimensionística. Da dimensionação. Foda-se. A minha explicação foi mais simples. Ele é entendido. Ele é um cara inteligente. Tem as palavras bonita e boa, velho. Ok? Mas a quarta dimensão é assim. É assim. Eu estava certo. Pra você ser recrutado, você tem que aprender a andar na quarta dimensão e é isso. Se ele conseguir voltar no tempo e ser recrutado, pode alterar a linha daquele tempo e a Senegal poderia existir até hoje. Naquela linha do tempo. Nessa linha do tempo, não. Porque como que a gente vai saber saber se a gente não está separado em camadas existenciais do tempo. Como ele explicou, quem garante que a cada milissegundo uma dimensão paralela de tempo é formada de acordo com o que é decidido ou feito. Por exemplo, nesse exato momento eu fiz isso aqui. E isso aqui. Mas pode ser que na outra dimensão eu não fiz assim. Eu fiz assim. E aí essas duas linhas temporais estão diferentes. Cada uma na sua própria existência. Finga Baure. Finga Baure. É isso. Então nunca saberemos, Joios. Nunca saberemos. A não ser que algum de nós aqui vai fazer o que eu falei. Vai pra hardware de coisa, acelerador de partícula, descobre essa porra e entra lá. Ó. Alguém terminou um tutorial aí, ó. Tá vendo? Não é maconha, cara. É a tru. Vocês que não querem acreditar. Vocês que não querem acreditar. Porque, ó. Teria... Tem até formas assim, já sabidas de como a gente pode andar no tempo. Mas pra frente. Digamos... Não é pra frente, né? Mas a gente conseguiria ir teoricamente pro futuro. Pro passado não tem como a não ser nas dimensões. Se eu virar piloto então eu fico mais novo? Não. Você não vai ficar mais novo. Você vai envelhecer alguns milésimos de segundos de milésimos de milésimos de algo completamente não... Não é importante a menos do que as pessoas que ficaram paradas enquanto você tava milhão. É verdade. porra, mano. Difícil demais. Gabriel, não é, velho. Não é. As pessoas do espaço envelhecem mais devagar. Pois é, e a pessoa dentro do mar jato também. Só que vai fazer diferença nenhuma, velho. Tipo, vai ser milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do 0,00000. Viajar de avião não envelhece. Viajar de avião não. Gente, quem tiver mais rápido... Meu Deus, as pessoas... Meu Deus, calma. Olha essas... Olha as ondas! Tá me dando... Dá o papo aqui. Meu Deus do céu, que gente otária! Quanto mais rápido você estiver, mais devagar o tempo vai passar para você em relação a quem estiver na Terra ou num local que não esteja tão acelerado. É relativo. por isso que chama é relativo. Mas o tempo vai passar do mesmo jeito para você, meu irmão. Do mesmo jeito. Se você passar 10 anos dentro de um avião a milhão, você vai envelhecer 10 anos. Você não vai ficar mais novo. o tempo não para. Não para. Tá ligado aquela música? Não para. Nem para você, nem para os outros. O problema é que vai passar diferente. Muita loucura, né? Tá que pariu, velho. Sabe o que é o pior? Que uma hora dessa, o zanfa da outra dimensão já está na sua nariz, tomou de piranha e está comendo alguma coisa tranquilo. Sabe? O zanfa da outra dimensão. Mas não! Eu tenho que estar nessa dimensão aqui. Nessa aqui. Só por enquanto. Naquela hora eu fiz assim. E não fiz assim. Aí eu alterei o espaço tempo em duas dimensões, meu irmão. Isso aqui é o faba. Filha da puta daquele zanfa. E o pior de tudo é que ele está dormindo igual assim que eu ficar com a B-A-3, velho. Ele está dormindo igual as B-A-3, senão ele se escondou. Maldito seja o zanfa da outra dimensão.